Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como que eu faço pra administrar aí aquele pó da farinhada, né? A farinhada nós sabemos que tem bastante pó, né? E o que que eu faço pra aproveitar isso aí, né? E também vou estar mostrando pra vocês aí o zunhão, né? As unhas, né? Que chegou ali da Injetos For, né? Um material bem flexível E você já sabe, você é meu convidado pra acompanhar esse vídeo aí até o final, beleza? Pessoal, já iniciando o nosso vídeo Eu sou o Valdezir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil Sejam todos sempre muito bem-vindos Se você não é inscrito ainda no canal Eu quero convidar você a clicar em se inscrever Clica também no sininho pra ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo como esse aqui Você vai ser notificado, beleza? Bora lá pro vídeo então? Vamos lá então Eu vou estar posicionando a câmera pra vocês poderem acompanhar melhor, né? É... o manejo que eu faço aqui, tá bom? Vamos lá então Então aqui eu peguei um tapuera Eu tenho essa peneirinha que ela é bem fininha, sabe? Encaixei aqui Se quer aqueles potes de sorvete, se é bem flexível Encaixa assim E aqui, pessoal, tem um quilo de farinhada, né? E... Você pode servir a farinhada assim também Se quiser umedecer assim também, tá? Mas como eu sei que os pássaros não aproveitam muito Esse pó acaba ficando nos copinhos meia lua Eu escolho uma quantidade que eu vou dar no dia Que eu vou umedecer, né? Os pássaros e passo aqui, ó Passo nessa peneirinha, né? Você não pode fazer muito Você pode passar na peneira A quantidade que você vai utilizar no dia, tá? Então hoje eu vou dar pra todos os meus canários aqui E vou passar uma quantidade boa Lembrando, pessoal, que sempre Pote de ração, alpice, tem que ter um potinho Cada um tem que ter o seu Né? Pra você não... Aí, pessoal, a gente faz assim, ó Ó Já ficou só o granulado Entendeu? E esse aqui você pode Tá reservando pra colocar nos comedores Que eu vou colocar aqui agora Né? Deixa eu colocar aqui, né? Beleza? Ó, ó, pra vocês O tanto de pó que saiu Né? Daquele pó colar de farinhada Então Realmente tem muito pó mesmo, ó Ó Tá vendo? Ó Eu vou até passar um pouco mais, né? Que eu preciso de mais disso aqui Aí a gente volta aqui, ó A farinhada tem... É normal, viu, pessoal? A farinhada tem bastante pó assim, né? Vamos lá Aí já tá bom Pessoal Esse pó aqui, ó Você pode estar umedecendo com água, né? Ou Um suco de laranja Às vezes que a laranja é bem docinha Você vê que maravilha que fica isso aqui umedecido Então eu vou umedecer E já eu volto, tá? Pessoal, já adicionei a água aqui Agora tem que esperar um pouquinho, né? Esperar endurecer um pouquinho Veja que ficou verde Porque aqui na farinhada minha tem espirulina Que eu tô dando pros pássaros, né? Que é esse Fonte de proteína Então eu vou esperar esse aqui endurecer um pouquinho Pra mim poder estar servido pros pássaros E eu já volto com o vídeo Pra vocês acompanharem, tá bom? Valendo Pessoal, já voltei aqui, ó Esse aqui que é as unhas, né? Que eu recebi da Injeto de Pó Deixa eu mostrar Vou pegar aqui Eu deixo nas gaiolas, pessoal Assim, ficar a boquinha virada pra baixo Pra não ter esse acúmulo de pó Pra dar fonte de vitamina de ácaro, né? Então eu deixo viradinha assim Porque se você deixa nos cantos jogados É na artística, não tem Então eu coloco na gaiola, né? De uma forma que não atrapalhe E viradinha pra baixo Olha aqui pra vocês verem Que beleza que é esse unhão aqui Ele é bem grande, ó E, ó Flexível Parece que ele é de silicone, ó Pode eu, ó Entortar ele, ó Ele não quebra Entendeu? Ó E ele tem uma haste bem grande aqui Na hora de você pegar Show de bola Tá? Então eu vou estar ponhando aqui pra vocês verem Beleza? Vamos lá, então É ponhar aqui os canais Já vim comer Beleza? Obrigado, pessoal Por acompanhar aí nos vídeos Se você gostou, deixa o like Tá bom? Forte abraço a todos vocês Lembrando que pra vocês conseguirem Esse zunhão Ou tantos Esse Comedor miralú Aqui, pessoal Que eu recebi também Deixa eu mostrar pra vocês É um comedor inquebrável Ele não quebra Tá? E o diferencial dele É que ele aqui, ó Nos cantinhos Ele é redondinho Entendeu? Então é show de bola Pra vocês verem Então ele não quebra facilmente Também não é fácil a limpeza Né? Tudo isso aqui, pessoal Também o porta farinhada Né? Que é Aquele de porcelana Que também É inquebrável Né? É... Você encontra lá É... Você encontra Todos esses produtos aí Com a marca Injeto Suor Então quando você for Numa agropecuária Comprar algum produto Comprar algum produto, né? Ó, veterinário Comprar esses produtos Teus canários Exige a marca Injeto Suor Porque Injeto Suor É qualidade pura, pessoal Abraço pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo, hein? Em nome de Jesus Injeto Suor